Vou te revelar um truque que eu utilizo e entregar exclusivamente para você que me acompanha. E melhor, conteúdo grátis, para você usar e abusar na sua produção de conteúdo. Vem comigo agora! Se você não percebeu, só na introdução deste vídeo já usei quatro palavras persuasivas. Comenta aqui se essa introdução chamou a sua atenção. Quase todas as empresas estão usando alguma forma de marketing online para crescer a sua marca. Enviar conteúdos de qualidade é o básico e mais importante para qualquer negócio online. Mas se você não está usando as palavras-chave corretas, a sua conversão pode estar deixando a desejar. Quais palavras utilizar para despertar interesse? Vou te mostrar dez palavras, mas tem muito mais, tá? No final deste vídeo ainda vou te dar de presente mais algumas dicas. Vamos começar? Novo. Se você tem algo novo e interessante para contar aos seus contatos, seguidores ou fãs, esta é uma palavra que você vai querer utilizar. Mostre para todos o que você tem de novo. Truque. Popular em alta tendência. Ela leva as pessoas a clicarem. Mas por quê? Ela dá a sensação de que uma dica super útil está prestes a ser revelada. Mas se você utilizar essa palavra, tem a responsabilidade de entregar o que prometeu. Agora. Quando você usa essa palavra, dá a sensação de tempo e urgência. A maioria dos bons CTAs, call to actions, terá uma agora neles exatamente por este motivo. Como fazer? Essa expressão mostra que você está prestes a aprender algo. Se você sabe bem sobre determinado tema e tem conhecimento para compartilhar, você terá pessoas que irão querer saber sobre o assunto. Então mostre como fazer. Você, seu. Sempre divulgue conteúdos como se você estivesse falando diretamente com um espectador. Estudos mostram que se dirigir as pessoas diretamente faz com que as pessoas se engajem mais. Promoção. Uma ótima palavra para persuadir uma pessoa a compra. Exclusivo. Tudo com exclusividade chama mais a atenção. Esta palavra traz consigo um tapete vermelho. Tende a fazer as pessoas se sentirem como se estivessem fazendo parte de um clube seleto e especial. Ou que pelo menos que estão recebendo o que você oferece antes dos outros. Grátis. Esta palavra eu adoro. Tem o poder de tornar instantaneamente mais atraente. Mas cuidado para não usar de forma inadequada, tornando-a um spam. Dicas. Esta palavra é mais geral, mas ainda é extremamente tentadora para as pessoas. Vai dizer que você nunca clicou em uma chamada que começa com algo tipo 10 dicas. Obrigado. Essas palavras eu uso todo santo dia, no mínimo umas 10 vezes. Gosto de ter a mania de agradecer a tudo o que me fazem. Deixar as pessoas saberem que você aprecia o seu tempo, o negócio ou ser simplesmente educado. Essa palavra faz com que uma vez que essas pessoas que você agradece, fiquem satisfeitos e voltarão para você. Já foram as 10 palavras? Mas tem muitas outras ainda. E como prometi no início do vídeo, vou te dar mais dicas sobre palavras persuasivas. Veja só estas aqui. Quando você quer palavras atraentes, pode utilizar acelerar, alucinado, apaixonado, aprovado, atestado, descubra, desejo, desfrutar, economize, empolgante, encanto, enlouquecido, explosão, fácil, fantástico, impacto, implorar, impressionante, incrível, irresistível, oportunidade, passo a passo, poder, polêmico, vantagem, 100%. Quando você quer palavras negativas, você pode utilizar brutalmente, chocante, desperdício, distração, drasticamente, explosão, falência, guerra, maluco, mentira, proibido, tragédia, atrapaça. Quando você quer palavras de escassez, você pode utilizar acaba amanhã, só até amanhã. Essa palestra não será gravada, para os X primeiros, somente 40 vagas, última chance, estoque limitado, últimas vagas, ainda vagas. Palavras para causar segurança. Olha só essas daqui. Autêntico, suporte, mais vendido, aprovado, garantido, reembolso, vitalício, sem risco, oficial, verificar, comprovado. Essas palavras são bastante usadas em formulários de pagamento e inscrição. Também depoimentos. Comece a observar que nas melhores campanhas publicitárias, é utilizada pelo menos uma dessas palavras. Faça essas pequenas modificações em seus textos, usando inteligentemente essas palavras e perceba a diferença nos seus resultados. Deixe um comentário neste vídeo e escreva o que você achou deste conteúdo. Sua sugestão é muito importante para mim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, aproveite e inscreva-se agora para receber todas as novidades. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Um beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho